Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Jorginho Lino, vocalista da banda Luxúria. Eu gostaria que você assistisse essa história até o final, porque essa história está muito emocionante. Aqui quem fala é Emerson, você está no meu canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Música Jorge José Lino dos Santos Filho Popularmente conhecido como Jorginho Lino, nasceu no dia 23 de dezembro de 1986, na cidade de Jaguacuara, Bahia. Filho de seu Jorge e de Dona Maria, Jorginho hoje vive um dos melhores momentos de sua carreira, pois ele passou a ser vocalista de uma das maiores bandas de arrochadeira, a banda Luxúria. Mas antes dele chegar ao lugar que ele está hoje, teve que batalhar bastante. Jorginho ressalta que vem de uma família simples, porém nunca passou fome. Em poucas palavras, ele fala que seus pais sempre batalharam para dar uma vida digna a ele e aos seus irmãos. Embora com todo o incentivo deles, por falta de interesse próprio, Jorginho não concluiu os estudos, pois só estudou até o primeiro ano do ensino médio. A música entrou em sua vida quando ele tinha em torno de 9 anos de idade. Na época, seu pai comprou um violão para seu irmão e como ele gostava muito de música, acabou aprendendo sozinho a tocar o instrumento. Na vida de Jorginho Lino, a música vem de berço, pois seu avô, pai de sua mãe, era saneiro. E sem sombra de dúvidas, isso lhe influenciou muito. Quando criança, sempre que tocava músicas no rádio, ele começava a acompanhar. E seu pai, vendo aquilo, resolveu lhe colocar no coral da igreja. Seu pai foi uma das pessoas que mais lhe ajudou nesse meio artístico, pois desde sempre esteve presente na sua caminhada e lhe incentivava para ele não desistir. Infelizmente, alguns tempos atrás, uma notícia muito triste na vida de Jorginho, seu pai faleceu. E isso foi uma das coisas mais tristes que aconteceu em sua vida. Com 13 anos de idade, ele ganhou seu primeiro cachê, sendo baixista de uma banda de rock do seu irmão. Embora na época, com pouca idade, ele já sabia tocar alguns instrumentos e tocava em algumas bandas. Porém, o sonho de ser vocalista era muito grande e ele acreditava muito em seu potencial. Posteriormente, ele chegou a ser baterista da igreja e tocou durante um bom tempo em uma banda de rock. E tocando em alguns projetos, ele não estava feliz, pois o seu maior sonho era ser vocalista. E ao longo de sua trajetória, ele passou por diversas bandas de diferentes estilos musicais. E cantou em várias bandas baile. Logo depois, em busca de seu grande sonho, mudou-se para Minas Gerais, onde morou por cerca de 4 anos, passando por vários projetos. Porém, nenhum bem sucedido. E durante esse tempo, acreditando em seu potencial, ele passou por vários momentos difíceis em sua vida. Onde, segundo ele, já tomou vários calotes de empresários. Às vezes, tocava em bares só para o garçom. Inúmeras vezes, já foi humilhado por colegas de trabalho. Até mesmo, produtores musicais falavam que era para ele desistir, pois ele não cantava nada. E ouvindo essas coisas, às vezes dava até vontade de desistir. Porém, algo dentro dele falava que não, que ele estava no caminho certo. E agora, em 2020, veio uma das maiores surpresas de sua vida. O convite para a banda luxúria. E em poucas palavras, Jorginho falou com exclusividade ao canal Emerson Weasley. Meu convite para a banda luxúria foi inesperado. Estava indo gravar um jingle político no Plinistúdio. Um grande amigo meu chegando lá. O cantor Bruno Lima, o chonado, outro grande amigo, viu eu cantando. E falou que meu timbre de voz se encaixava perfeitamente na luxúria. Pois meu timbre lembrava muito o Netlix. E iria mandar meu áudio para uma pessoa próxima a Rafael Moura. E como o coiote tinha saído da luxúria em poucos dias. Ele foi chamado para gravar o CD da banda. E no CD da banda luxúria, vale nos ressaltar que várias músicas é de sua composição. Como Só Quer Estatus, Sua Verde Sofrer, Sentada Violenta e entre outras. Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Jorginho Lino. Novo vocalista da banda luxúria. Uma das histórias mais emocionantes que eu já trouxe aqui no canal. Jorginho é que está fazendo parte de uma das maiores bandas de arrochadeira. Com fé em Deus ele vai fazer muito sucesso pela banda. Porque o cara tem muito talento e canta demais. Para vocês que não ouviram o novo CD da banda luxúria, vale muito a pena ouvir. Porque o CD está muito top. Vale nos ressaltar que a banda luxúria participou da nova DVD da Poupare dos Mouras. Também está vindo videoclipe da banda. Então a banda está vindo com várias novidades. E Jorginho Lino teve a sorte de ser o novo vocalista da banda. Mas e aí? O que vocês acham de Jorginho Lino sendo o novo vocalista da banda luxúria? O que é que vocês acham da banda luxúria na atualidade? Comente aqui embaixo, põe o seu comentário. Ele é muito importante. Se você gostou desse vídeo é só deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. E se você gostaria de obter um conteúdo feito, é só me seguir lá no meu Instagram. Que é a rua Emerson Easley. E lá na minha página no Facebook, onde lá também eu estou postando histórias. Os links estão aqui na descrição. Muito obrigado e eu te espero no próximo. Tamo junto.